Bem pessoal, estamos aqui de novo com o Shovel Knight, eu acabei tendo que voltar na tela principal, é o bichinho, esse bichinho que estava andando, ele andou pelo cenário, então ele acabou avançando para ir, eu pensei que ele ia ficar lá, mas não foi, então vamos lá enfrentar ele. Eu não sei nem o que vai acontecer, eu pensei que era que nem Mario, que você enfrentava o bicho sozinho, Mario 3. Ai, não pode dar mole para esse dragão não, caramba, olha lá, que isso cara, tem a caveira de novo, ai ai, cara, quase que eu caio. Ih, beleza, acabou já, pensei que tinha mais coisa, bem, deixa eu ver, esse aqui já foi também, então eu vou, não sei, acho que eu vou lá para baixo, é, tá bom, Cavaleiro do Spectro, vamos lá. E a fase parece Ghosts and Ghosts, ó. Vamos lá, o que é isso? Ué? O negócio vai para cima? Ah, não te bate não, legal. Bem, já sei, tem alguma coisa aqui, eita, sapo, ih, mané, é o sapo blanca, que isso, então, é cenário. Caraca, o sapo da choque. Eu acho que tem essas plantas aí, esse teste vai, salta a plataforma mesmo, eu até já imagino que, ih, teu bicho, vem cá, agora eu vou te matar, ah, dei mole, ah, pelo menos ele não veio de novo. E agora? Aqui, ó. Eita, ah, não, Mario, Mario, fantasma do Mario. Ah, deixa esse bicho falar, sai. Eita, bomba, cara, sacanagem. E aí, outra? Caraca. Opa, pelo menos tem um negócio aqui. Mais um diamante. Eita, oh, um bicho. Ui. O cara, o jogo é pra isso, eiro, cara. Aqui é a fase. É uma escada ali, acho que dá pra... Ui, beleza. Tá, e aí? Sai. Ah, o negócio afundou. Ih, tinha um negócio ali em cima, ó, sacanagem. Opa, ih, não dá pra pegar. Poxa, dei mole. Nem vi, reparei agora, tem um negócio ali em cima. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Eu acho que não. O que tem é... Pô, putz, dei outro mole agora. Podia ter usado o cara pra poder tentar subir. Caramba. Foi um reflexo pra matar o cara? Sacanagem. Ah, é, de repente dá pra voltar lá, vamos ver. Deixa eu ver se... Opa, beleza, voltou. Hum, nada. Ah, beleza, tem mais ouro. Matei a curiosidade. Vamos lá. Mandar uma magiazinha, né? Só pra... Ih, ca... Caraca, verão. Sai. Caraca. Sai, caverona. Sim, gente, tem um monte de pancada. Ah, pensei que não dava pra subir a escada. Tá, o bicho pula certeiro. Ok. Não dá pra pular aqui pra cima. Então, continua. Tem um sapo ali, mas eu vou passar por cima dele. Vou deixar ele pra lá. Interessante. Será que é... Quando ele dá choque, eu fico invenciável? Se eu pular pra pular a cabeça dele. Outro aqui. Esse fantasma aqui vai me perturbar, cara. Eu vou por cima. Caraca, peraçanagem. Beleza. Cate outro buraco aqui. Faz que eu vou direto. Um monte. Oi! Foi a bomba de novo. Tem uma cadeira aqui. Ah, aqui que tem frango na parede. Frango vem na parede. Hum. Poder vir fantasma aí. Ah, não veio não. Beleza. Ok. Ah, mas veio... Caveira. Bora lá, chove o night. Até aqui tá tranquilo. Que isso. Parece que tem um negócio lá em cima, hein. Beleza. Caraca. É uma nota musical. Só que não tô vendo onde eu estou. Caraca. Beleza. Foi. Ficar sinistra a parte escura, hein. Sinistra. O que é isso? Acho que a avenida é pendurada. Ih, ela tá caindo. Oi. Ó. O bicho pesa junto comigo. Ah, saquei. Ah, coisa que pesa. De repente tem que levar pra algum lugar isso aqui. Ah. Ah, tem outra. Tá ligando pro bracinho ali mesmo. Sapo. Sai daí, sapo. Vamos lá. Eita, e... Caramba. Cara, voltou sacanagem. Ah, de novo. Caraca, sinistra aí. Ficou, acho que ficou os dois. Ficaram os dois aí, não deu. Ficaram os dois, sacanagem. Acho que não vou descer não, porque não deve ter nada. Ah, vamos ver. Vai que tem alguma coisa? O frango já tem. Não, já tá. Já peguei, então não precisa voltar. Ah, então o outro lá também já peguei, então não precisa. Caramba, essas caveirinhas aqui, chatinho. Vamos lá, vamos lá, vambora. Opa, meus, meus, meus ouros. É, toma pancada, mas pelo menos eu... Eu garanto aqui o ouro. Deixa o bicho lá, tchau. Vou de novo, escuro. Tem um bicho ali. Beleza. Tem um negócio no teto aqui pra quebrar. Eu nem vi do outro lado, não. Tem nada do outro lado, não. Opa, sapo. O sapo, vai mesmo. Tá, e aí? Ah, tá. Já entendi, saquei. Puxa uma funda aqui. E do outro lado também. Mas esse sapo aqui pra atrapalhar. Tem uma pancada nele. Descendo. Ih, caramba. Caraca aí. Reflexo agora. Acho que eu vou pra cá, porque pro outro lado parece que tem caminho, pelo menos escada, né? Então eu vou pra cá, porque o que tem aqui? Ah, baú. Opa! Aquele carinha de novo. O cara fica entrando nos baús, cara. Que coisa de doido. Esqueta, escapazes com todos os danos. Ah, mil, né? Eu tenho 14? Ah, tá bom. Como é que é pra fazer? Como é que usa isso? Ah, tá. Mesma coisa. Tudo igual. Hum, beleza. Fique vencido. Mas muito, muito pouco tempo, mas fica. Aí eu quero destruir o sapo. Vem um deles. Caraca, bomba de novo. Caraca, você quer acertar nele. E se afasta na hora. Ah, beleza. Vou deixar aí pra lá. O negócio chega com life. Tem um baú ali embaixo. E aí? E pá, o sapo se matou. Caraca, eu pulei junto também e matei. Caramba. Agora tem que recuperar meu ouro. Eu ainda quero entender como é que morre nesse jogo. Quer dizer, eu não quero muito entender não. Mas eu queria saber porque eu não, até agora, não tem negócio de vida. Eu só tenho, eu só perco o ouro. Depois eu acabo com sorte, né? Com o tempo eu tô pegando de volta. Eu queria saber como é que é o esquema das vidas aqui. O jogo tem muita coisa secreta, tá certo? Sem querer um negócio e outro aparece. Como é que eu quero isso daqui? Já tinha caminho aqui por cima, eu não vi. De repente, eu acho que eu nem pule aqui. Caraca, doideira que eu fiz, hein? Vamos ver se dá pra pular aqui em cima. Me dá, ó. Beleza. Aí também não sai não. Tem que sair por cima também. Ih, chamei o fantasma. Desprontar mais isso. Não sei por que eu... Caramba, caí. Ainda tem que enfrentar a caverona. Opa! Caraca, a caverona chata, cara. Beleza, mas ela soltou um frango. Um negócio sem querer aqui. Secreto. Sala secreta. Ah, eu acho que ela vai pra ir pra aí mesmo. É, vai sim. Fazada logo. Pô, é difícil, hein? Que isso? Tem um negócio ali. Tem que esperar. Vamos lá. Não vou chamar o fantasma, não. Acho que aqui se eu pular vai chamar a fantasma. Bom, eu acho que eu subi na plataforma, na pontinha. Mas eu subi. Caraca, tem uma cadeira ali, duas. Quero que eu não consigo ver. Espero que ela tenha morrido de uma vez. Ah, beleza. Pelo menos ela morreu com uma pancada só. Tem outra ali, vai pensar. Não. Mas tem o fantasma. Eu acho que eu vou usar aquele item de... De vulnerabilidade. Só pra me afastar desse pilentão. Eu não vi se tem buraco aqui. Não, tem não. Não, sei que era bomba. Tô até fugindo de tudo quanto é bomba. Tem cara de chefe. É. E a morte? Ou não? Cavaleiro do Espectro. Bem, vamos lá. Tem que plantar aí. Tem que plantar. O que ele faz? Bem, eu vou ver o negócio. Bem, ele vai fazer de novo? Será que ele vai fazer isso? Não, como é que eu vou fazer de novo? Não, ele muda de lugar. Caramba, é agora? Ah, esse deve ser o momento que eu tenho que atacar ele. Ah, esse ataque dele é esquisito. Pô, esse ataque dele é esquisito. Não é muito difícil, não. Ah, chamou os bichos. Ah, eu estou dando mole. Eu tenho que usar o poder pra não... Pra ficar isso. O vulnerável. Ah, eu não consegui pular aqui na plataforma. E chamou de novo. O que é isso? Essa... Coiçada dele não dá não. Não dá certo não. Como é que esse bichinho podia... Ih, já não tem mais item pra poder mandar magia. Agora tem que ser na raça mesmo. Eu não posso perder a life aqui não. Beleza, consegui dar duas pancadas aí. De brinde. E ele vai pra onde? Não, ficou no mesmo lugar. Ah, poxa. Vê se que dava pra pular. Ah, é só ter paciência. Esse não tá tão difícil não. Vamos lá. Só ter paciência. Acho que eu vou usar umas bolas de fogo aqui. E vou desviar na raça. Primeiro eu vou tentar pegar meu ouro aqui. É, não deu tempo. E, Daniel, tá dando mole. Tá dando mole. Tá dando mole. Beleza, dois ataques de brinde. É, acho que... Eu tô dando mole pra esse ataque dele. Gente, se ele for chamar a galera dele... Agora... Ah, sacanagem. Ele veio aqui de boa. Não, Daniel, Daniel, Daniel. Não, Daniel. Caraca, eu não tô tendo tempo hábil de... O ataque dele não é difícil, mas eu não tô conseguindo ter tempo hábil pra poder atacar na hora que ele mudou o ataque. Pô, sacanagem, ficou escura. O boneco bateu pro outro lado. Pô, ele parou aqui. Matei, beleza, cara. Pô, saí dando pancada ali. Ah, cara, já tô em cima dele e vou sair dando pancada. Que bom. Meu life também tava ruim já. Momento Gorda X, de novo. Quero entender que parada é essa. Então, uma pessoa caindo de novo. Eu acho que é como se fosse um bônus essa parte. Não, a pessoa tá caindo. Bem, sei lá, não sei se eu bati na pessoa. É sonho dele, né? Bem. Então, eu acho que ganhei mais um ouro. Tem um baú aqui. Ticket. Pra ganhar upgrade de life. Beleza, acho que eu tenho que ir naquele vilarejo. Ok. Ih, abriu a fumaça. Caramba, tem mais fase ainda. É, tem um diamante ali em cima. Eu acho que... É, eu vou lá nesse diamante. E, né, diamante não. Tem alguma coisa. Ah, pensei que era só pegar o diamante. Ih, e a fase anda sozinha. Tava me empurrando. Que isso, cara. Bem, porém... A princípio não tá muito difícil, não. Mas a fase me empurrou ali. Quase que eu caio. Quase que eu caio. E será que dá pra pegar aqui, ó? Um diamante ali. Dá. Seu tempo. Ah, é como se fosse uma fase bônus só com diamante. Ou não, né? Não sei. De quebra ainda peguei mais um diamante aqui. Então, pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui nessa parte. E depois eu jogo essa parte. Eu vou entrar no vilarejo. Vou entrar no vilarejo e vou comprar os itens. E depois eu vou enfrentar essa fase aqui. Essa aqui que eu não sei o que é. A próxima floresta. Então tá bom, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, clica lá no curtir. E vamos ver o próximo gameplay do Shovel Knight. Abraço.